Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar a realidade virtual para usar em apartamentos decorados, modelos decorados, imobiliária. Eu estou aqui numa quadra, essa quadra aqui que é a quadra aqui de onde eu moro, e nessa quadra a gente vai projetar aqui um apartamento inteiro, estúdio, que caiba dentro dessa quadra de 31 metros quadrados. Então vocês vão ver como que o óculos, que é a realidade virtual, pode ajudar o setor imobiliário a economizar recursos com um decorado virtual e um decorado que é muito fácil e rápido de ser implementado. Mas com o óculos a gente vai projetar aqui nesse campo um apartamento inteiro de 31 metros, que é o que eu vou pedir para vocês acompanharem aqui a visão, vou colocar lado a lado, e vocês vão poder ver a visão que eu estou tendo aqui do óculos e eu caminhando aqui pelo campo. Então imagina só o quanto de economia que é possível de ser feito num decorado ou num outro ambiente, só ter um espaço aberto como esse. Mas se mesmo assim, se você não tiver um espaço aberto, a gente consegue solucionar esse problema também, com a pessoa ficando parada, se movimentando pelos controles, se for num stand, num shopping, em algum lugar mais limitado. Vamos acompanhar aqui então. Bom, como vocês podem ver, aqui eu estou na porta, no bem-vindo, aqui eu tenho a porta e aqui eu tenho todo o apartamento. Esse é um modelo estúdio, um apartamento pequeno e aqui eu consigo me locomover livremente. Eu tenho a opção de trocar o piso, se eu quiser trocar o piso, olha só. Uau, que legal, hein? Outro piso. Muito bom, olha só, troquei o piso. Eu posso andar também, eu posso pegar alguns objetos, se eu quiser. Vamos ver como fica a parede também diferente. Ah, legal. Uma outra cor. Parede vermelha. Vou voltar à parede padrão. Aqui também no banheiro. Vamos entrar no banheiro para ver. Olha só que legal esse banheiro, hein? Tem a pia, tudo aqui no bófilo. Eu já tenho um dia um pouco também ali. Com a cor. Muito interessante. Vamos sair do banheiro, vamos voltar aqui. Aqui a gente tem o nosso quarto, um apartamento estúdio. Mas olha só que legal essa sensação de amplitude que eu tenho. Eu consigo andar, ver os detalhes. Olha só, tem o guarda-roupa aqui, ó. Eu consigo até abrir ele, ó. Que legal ter uma interatividade. Vamos fechar aqui. Vamos continuar caminhando. Olha a cama aqui, bonita, notebook. Vou ver aqui a televisão. Lá daqui eu também consigo abrir. Só que as roupas estão um pouco jogadas, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. E aqui para a varanda, se eu quiser ter uma noção de como que é eu estar nessa paisagem. Olha só que varandona. Que estúdio legal esse aqui, hein? Aqui a gente pode colocar uma churrasqueira, alguma coisa. E aqui eu tenho como se fosse a visão da varanda. Então a gente consegue ter todo esse espaço, todo esse movimento, tranquilo. Sem a necessidade de ter que ter um espaço grande, fazer um decorado. Não, virtualmente a gente consegue trabalhar e ter um espaço muito legal, muito bacana. Bom, pessoal. Então, se o espaço for uma coisa que é limitante, você não tem como colocar uma área grande como essa, não tem problema. Porque a nossa solução também vai oferecer para você essa possibilidade. O quê? Com os controles. Eu posso olhar para o local que eu quero ir e apertar um botãozinho. Olha só. Ele vai andar. Igual no videogame. Então, se eu quiser andar para cá, quero andar aqui, vou pegar o copo aqui de novo. Posso jogar. Vou pegar aqui o outro logotipo da empresa. Vocês podem colocar isso também. Vamos jogar. Quero entrar aqui no banheiro, olha só. Opa, que legal, hein? Para onde eu olho, eu aperto esse botãozinho. E ele vai. Toda a interação continua disponível. Vou abrir a janela, a porta. Fechei. Consigo me locomover. Parado no lugar. E, ao mesmo tempo, conseguindo ter toda a liberdade necessária. Então, como vocês podem ver, a gente consegue usar esse conteúdo em qualquer tipo de ambiente. Mesmo que seja dois por dois, que é o mínimo que a gente recomenda, como o tamanho da planta inteira, se for o caso que a gente pode usar em tamanho real. Bom, então, se você gostou do conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você curtir esse vídeo. E também, compartilha ele nas redes sociais, compartilha com o seu amigo, com aquela pessoa que gosta de realidade virtual. Ou então, você que trabalha com arquitetura, trabalha em uma empresa, em uma imobiliária. Compartilha com alguém também, para mostrar a possibilidade que a gente pode fazer. E, ó, eu tenho certeza que vocês vão implementar isso. E o custo é muito mais interessante do que montar um decorado inteiro. Então, compartilha, curte. E aqui fica o meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.